Olá pessoal tudo bem com vocês meus amores hoje quero compartilhar com vocês mais um vídeozinho de mesa posta de decoração da véspera de Natal hoje aqui nós estamos vamos começar a comemorar a ceia de Natal aqui no Japão é dia 24 é noite do dia 24 né de dezembro de 2019 eu já deixei tudo separadinho aqui gente olha como vocês vêm tá tudo aqui na mesa separei todos os itens que eu vou usar para essa mesa posta quero compartilhar com vocês mostrar os detalhes e se você puder continuar assistindo esse vídeo até o final eu vou mostrar tudinho da minha ceia de Natal desse ano para vocês tá bom para quem ainda não assistiu o vídeo do ano passado da minha ceia eu vou deixar linkado na descrição embaixo e que para quem puder assistir o vídeo espero que vocês gostem de todas as outras que eu já fiz acho que já não me engano é o terceiro ano que eu compartilho com vocês né esse agora de 2019 já está indo para o terceiro ano que eu compartilho a minha decoração da ceia de Natal eu desejo a todos um feliz Natal de muita prosperidade de muita alegria de muita paz e que o ano de 2020 seja um ano muito abençoado para todos nós eu desejo tudo isso de coração para você e para sua família agradeço todos que estão me acompanhando aqui no canal aos novos inscritos aqueles que vocês estão compartilhando os meus vídeos eu só tenho agradecer a companhia de vocês desejo a todos vocês um feliz Natal e muita prosperidade olha pessoal eu deixei já tudo aqui separado como eu disse para vocês no início do vídeo né aqui está os itens que eu vou começar a usar aqui na mesa deixei os pratos os talheres olha eu vou usar esse prato quadrado branco eu gosto muito desse prato já é o segundo ano que eu vou usar ele esse daqui eu deixei esse porta copos talvez pode ser que eu vou usar também embaixo da taça olha que bonito aqui eu tenho o porta guardanapo que eu vou usar esse ano olha que graça é o papai noel muito bonitinho também gente olha esse daqui eu vou colocar no meu guardanapo né meu de tecido e aqui gente olha eu vou usar todos esses detalhes que estão aqui na mesa ó essa é de Irlanda eu quero usar também alguns detalhes aqui tem algumas velas porta velas de vidro que eu gosto de usar também deixei algumas bolas separado ali tem as passadeiras eu ainda não sei se eu vou usar essas duas tonalidades as minhas taças ali também tem o balde de gelo que eu deixei separado e essas duas taças que eu fiz a decoração em cima da minha bancada pra quem assistiu o vídeo viu já como que ficou da minha decoração de natal eu vou aproveitar gente já que eu vou fazer a decoração na mesa eu vou estar usando na região central da mesa então acompanhem pra vocês verem como que vai ficar a minha mesa posta pessoal minha mesa ficou pronta vou mostrar um pouquinho dos detalhes aqui pra vocês olha como eu disse eu coloquei essa passadeira aqui na parte central da mesa ela é muito bonita toda trabalhada em vermelho e também resolvi colocar essa luminária gente essa que eu usei na minha bancada olha que linda que ela ficou sobre a mesa eu gostei dela porque ela ficou acesa bem no centro né também usei também usei aqui essa taça que eu tinha lá na minha bancada ficou maravilhosa aqui a minha intenção quando eu comprei essa taça já era pensando em fazer usar pra bancada e também usar na minha mesa achei que super combinou aqui no centro fiz também esse arranjinho aqui olha que lindo eu tenho esse dourado ele é espelhado eu coloquei essas bolas e esse arranjo dourado achei que também ficou combinando com o vermelho aqui na parte do meio eu usei essa aguilanda também toda trabalhada olha que linda ela tem uns pinheiros né e uns arranjos em umas bolinhas vermelhas com umas folhas verdes então deu um destaque no vermelho usei essa vela também que está decorada olha que linda que ela ficou na parte central aqui eu coloquei alguns detalhinhos coloquei pinheiro aqui também o porta velas esse arranjinho de natal aqui ficou uma gracinha também né e desse lado aqui gente olha eu coloquei a outra taça e são duas ela é muito bonita olha o pé dessa taça que linda ela ficou muito chique aqui na mesa né e desse lado também resolvi colocar essa outra luminária as coisinhas que eu já tinha olha que eu usei tudo na bancada eu procurei usar aqui olha como ficou lindo o meu porta guardanapo achei que ficou muito bonito com esse papai noel é uma graça também combinou aqui aqui também eu coloquei esses porta copo na verdade ele remete os bloquinhos de gelo achei que combinou aqui na mesa coloquei desse lado também porque deu um destaque né a mesa é branca então ficou bonito tem essa velinha aqui também olha que linda ela tá bem decoradinha que eu decorei eu quis colocar ela aqui também pra dar um destaque na mesa olha esse outro papai noel também aqui olha esse daqui é diferente é outra carinha ficou muito bonito também então essa é a visão geral da minha mesa eu vou mostrar pra vocês olha só como que ficou a árvore está bem na lateral da mesa acompanhando né o detalhe vermelho com dourado então e e e e e e Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.